Olá, ovelha do Senhor Jesus Cristo, estamos iniciando mais um vídeo em nosso canal Palavra do Dia e hoje nós vamos orar 12 lindos e poderosos salmos para a sua vida. Antes de iniciar nosso vídeo, peço para que você se inscreva em nosso canal, você que ainda não é inscrito, para que a sua YouTube te notifique todas as vezes que fizermos vídeos novos aqui no canal. Deus te abençoe, vamos para o nosso primeiro salmo, creia, ponha sua fé em ação e oramos junto o salmo de número 7. Senhor meu Deus, em Ti confio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ele não arrebate a minha alma como leão, despedaçando-a sem que haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, se eu paguei com mal aquele que tinha paz comigo, Antes, livrei ao que me oprima sem causa. Pessiga o inimigo a minha alma e alcance-a. Calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduza a pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, a tua ira. Exalta-te por causa do furor dos meus opressores E desperta por mim para o juízo que ordenaste. Assim, te rodeará o ajuntamento de povos por causa deles, pois volta-te para as alturas. Ó Senhor, julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, prova os corações e os rins. O meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração. Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Já tem armado o seu arco e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais, e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que ele está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produziu mentiras. Cavou um poço e o fez fundo, e cavou na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça. Eu louvarei ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Salmo de número 18 Eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu roxido, e o meu lugar forte é o meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação, é o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Tristeza de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. Tristeza do inferno me incigiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia, invoquei ao Senhor, e clamei ao meu Deus, Desde o seu templo, ouviu a minha voz. Os meus ouvidos chegou, o meu clamor, perante a sua face. Então a terra se abaleu e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram, e se abalaram, porquanto se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo que consumia. Carvões se acenderam dele. Abaixou os céus, e desceu, e a escuridão estava debaixo de seus pés. E montou no querubim, e voou, sim, voou sobre as asas do vento. Fez às trevas o seu lugar oculto. O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam, e a saraiva e as brasas de fogo. E o Senhor trovejou nos céus. O Altíssimo levantou a sua voz, e ouve saraiva e brasas de fogo. Mandou as suas setas, e aí espalhou. Multiplicou raios, e os desbaratou. Então foram vistas as profundezas das águas, e foram descobertos os fundamentos do mundo pela sua repreensão, Senhor, ao sopro das tuas narinas. Enviou desde o alto, e tomou. Tirou-me de muitas águas. Livrou-me do meu inimigo forte. E os que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu, surpreenderam-me no dia da minha calamidade. Mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso. Livrou-me, porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça. Retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Porque guardei os caminhos do Senhor, e não me apartei empenhamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos estavam diante de mim, e não rejeitou os seus estatutos. Também fui sincero perante Ele, e me guardei da minha iniquidade. Assim que retribuiu-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme as purezas das minhas mãos perante os seus olhos. Com o benigno te mostrarás benigno, e com o homem sincero te mostrarás sincero. Com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Porque tu livrarás o povo aflito, e abaterá os olhos ao tivo. Porque tu acenderás a minha candeia. O Senhor, meu Deus, ilumiará as minhas trevas. Porque contigo entrei pelo meio de uma tropa. Com o meu Deus, saltarei uma muralha. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada, e um escudo para todos os que nele confiam. Porque quem é Deus, se não o Senhor? E quem é rochedo, se não o nosso Deus? Deus é o que me incinge de força, e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como a das servas, e põe-me nas minhas alturas. Ensina as minhas mãos para a guerra, e de sorte que os meus braços quebram um arco de cobre. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua mão direita me susteve, e a tua mansidão me engrandeceu. Alargaste os meus passos debaixo de mim, de maneira que os meus atalhos não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei, se não depois de os ter consumido. Atravessei-os, de sorte que não puderam levantar. Caíram debaixo dos meus pés. Pois me insiste de força para a peleja. Fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Deixe-me também o pescoço dos meus inimigos, para que eu pudesse destruir os que me odeiam. Clamaram, mas não houve em quem o livrasse. Até ao Senhor, mas ele não lhe respondeu. Então, o ex-mil seis, com o pó diante do vento, deitei-os fora com a lama das ruas. Livrate-me das contendas do povo, e me fizeste cabeça dos gentios. Um povo que não conhecia me servirá. Em, ouvindo a minha voz, me obedecerão. Os estranhos se submeterão a mim. Os estranhos descairão e terão medo dos meus esconderijos. O Senhor vive, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja o Deus da minha salvação. É Deus que me vinga inteiramente e sujeita os povos debaixo de mim. O que me livra dos meus inimigos, sim, tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim, tu me livra do homem violento. Assim, que o Senhor te louvarei entre os gentios, e cantarei louvores ao teu nome. Pois engrandece a salvação do seu Rei, e usa de benidade com o seu ungido, com Davi e com a sua semente para sempre. Salmo 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voe de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, eis o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem e ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei e retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei, e o glorificarei. Fartaloei com lugura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo de número 23 O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmo de número 27 O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, os meus adversários e meus inimigos se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no Seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no Seu pavilhão. No oculto do Seu tabernáculo me esconderá. Por me há sobre uma rocha. Também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim. Por isso, ofereci sacrifício de júbilo no Seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando Tu disseste Buscai o meu rosto o meu coração disse a Ti O Teu rosto, Senhor, buscarei. Não esconda de mim a Tua face Não rejeites o Teu servo com ira Tu foste a minha ajuda Não me deixes nem me desampares Ó Deus da minha salvação Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o Teu caminho e guia-me pela vereda direta Por causa dos meus inimigos Não me entregues à vontade dos meus adversários Pois se levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade Pereceria sem dúvida Se não cresce que viria a bondade do Senhor na terra dos viventes Espera no Senhor Anima-te e Ele fortalecerá o teu coração Espera, pois, no Senhor Salmo de número 34 e 4 Louvarei ao Senhor em todo o tempo O Senhor O Seu louvor estará continuamente na minha boca A minha alma se gloriará no Senhor Os mansos o ouvirão e se alegrarão Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o Seu nome Busquei ao Senhor e Ele me respondeu Livrou-me de todos os meus temores Olharam para Ele e foram iluminados e os seus rostos não ficaram confundidos Clamou este pobre e o Senhor o viu e o salvou de todas as suas angústias O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra Provai e vede que o Senhor é bom Bem-aventurado o homem que nele confia Temei ao Senhor vós os seus santos pois nada falta aos que o temem Os filhos do leão necessitam e sofrem fome mas aquele que busca ao Senhor bem nenhum faltará Vinde meninos ouvir-me eu vos ensinarei o temor do Senhor Quem é o homem que deseja vida que quer largos dias para ver o bem guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falar e o engano aparta-te do mal e faz o bem procura a paz e segue-a Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os ouvidos atentos ao seu clamor A face A face do Senhor está contra os que fazem o mal para desarraigar da terra as memórias deles Os justos clamam e os senhores ouvem e os livra de todas as suas angústias perto perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito Muitas são as aflições dos justos mas o Senhor os livra de todas Ele lhe guarda todos os seus ossos nem sequer um deles se quebra A malícia matará o ímpio e os que odeiam os justos serão punidos O Senhor resgata a alma dos seus servos e nenhum dos que nele confia será punido Salmo de número 40 Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouvi o meu clamor tirou-me de um lago horrível de um charco de lodo pôs os meus pés sobre uma rocha firmou os meus passos e pôs o novo cântico na minha boca unindo ao nosso Deus muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor bem aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos nem os que se desviam para a mentira muitas são o Senhor meu Deus as maravilhas que tem operado para conosco e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti se os que quiserem anunciar e deles falar são mais do que se podem contar sacrifício e oferta não quiseste os meus ouvidos abriste holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste então disse eis a que venho no rodo do livro de mim está escrito deleito-me em fazer a tua vontade ó Deus meu sim a tua lei está dentro do meu coração preguei a justiça na grande congregação eis que não retive os meus lábios Senhor tu sabes não escondi a tua justiça dentro do meu coração apregoei a tua fidelidade e a tua salvação não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade não retires de mim Senhor as tuas misericórdias guardem-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade porque males sem número me tem rodeado as minhas iniquidades me prenderam de modo que não posso olhar para cima são mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça assim desfalece o meu coração digna-te Senhor livra-me Senhor apressa-te em meu auxílio sejam a uma confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la tornem atrás e confundam-se os que querem o mal desolados sejam impago da tua afronta os que me dizem ar ar foguem e alegres em ti o que te buscam digam constantemente os que amam a tua salvação magnificado seja o Senhor mas eu sou pobre e necessitado contudo o Senhor cuida de mim tu és o meu auxílio e o meu libertador não te detenhas ó meu Deus salmo de número 46 Deus é o nosso refúgio e fortaleza socorro bem presente na hora da angústia portanto não temeremos ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares ainda que as águas rugem e se perturbem ainda que os montes se abalem pela sua braveza há um rio cujas correntes se alegram a cidade de Deus o santuário das moradas do altíssimo Deus está no meio dela e não se abalará Deus ajudará já ao romper da manhã os gentios se embraveceram os reinos se moveram ele levantou a sua voz e a terra se derreteu o Senhor dos exércitos está conosco o Deus de Jacó é o nosso refúgio vinde contemplai as obras do Senhor que desolações tem feito na terra ele faz cessar as guerras até o fim da terra quebra o arco e corta a lança queima os carros no fogo aquetai-vos e sabei que eu sou Deus serei exaltado entre os gentios serei exaltado sobre a terra o Senhor dos exércitos estás conosco o Deus de Jacó é o nosso refúgio salmo de número 51 tem misericórdia de mim ó Deus segundo a tua benignidade apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim contra ti contra ti somente pequei e fiz o que é mal a tua vista para que seja justificado quando falares e puro quando julgares eis que a iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe eis que me amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria purifica-me com isopo e ficarei puro lava-me e ficarei mais branco do que a neve faz-me ouvir júbilo e alegria para que gozem os ossos que tu quebraste esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades cria em mim ó Deus um coração puro e renova em mim o espírito reto não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito santo torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenha-me com o espírito voluntário então ensinarei aos transgressores teus caminhos e os pecadores a ti se converterão livra-me dos crimes de sangue ó Deus Deus da minha salvação e a minha língua louvará altamente a tua justiça abre Senhor os meus lábios e a minha boca entorará o teu louvor pois não deseja sacrifícios senão eu os daria tu não te deitas em holocaustos os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado há um coração quebrantado e contrito não desprezará ó Deus faz o bem a cião segundo a tua boa vontade edifica os muros de Jerusalém então te agradarás dos sacrifícios de justiça dos holocaustos e das ofertas queimadas então te oferecerão novilhos sobre o teu altar Salmo de número cento e vinte um levantarei os meus olhos para os montes de onde vem o meu socorro o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda não tosquinejará eis que não tosquinejará nem dormirá o guarda de Israel o Senhor é quem te guarda o Senhor é a tua sombra a tua direita o Senhor não te molestará de dia nem a lua de noite o Senhor te guardará de todo mal guardará a tua alma o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre Salmo de número cento e vinte e sete se o Senhor não edificar a casa em vão trabalham os que edificam se o Senhor não guardar a cidade em vão vigia a sentinela inútil inútil vos será levantar de madrugada repousar tarde comeu pão de dores pois assim dá a ele aos seus amados o sono eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão como flechas na mão de um homem poderoso assim são os filhos da mocidade bem-aventurado homem que enche deles a sua aljava não serão confundidos mas falarão com os seus inimigos a porta Salmo cento e trinta e nove Senhor tu me sondas e me conheces sabes quando me assento e quando me levanto de longe percebes os meus pensamentos sabes muito bem quando trabalho e quando descanso todos os meus caminhos te são bem conhecidos antes mesmo que a palavra me chegue a língua tu já conheces inteiramente o Senhor tu me cercas por trás e pela frente e põe a tua mão sobre mim tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance é tão elevado que não posso atingir para onde poderia eu escapar do teu espírito para onde poderia fugir da tua presença se eu subir aos céus lá estás se eu fizer a minha cama na sepultura também lá estás se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá mesmo que eu dissesse que as trevas me encobriram e que a luz se tornará noite ao meu redor verei que nem as trevas são escura para ti a noite brilhará com o dia pois para ti as trevas são luz tu criaste o íntimo do meu ser e me tocaste no ventre de minha mãe eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável tuas obras são maravilhosas disso tenho plena certeza meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado entretecido como nas profundezas da terra os teus olhos viram meu embrião todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir como são preciosos para mim os teus pensamentos ó Deus como é grande a soma deles se eu contasse seria mais do que os grãos da areia se terminasse de contá-los eu ainda estaria contigo quem dera matasse o ímpio ó Deus afastem-se de mim os assassinos porque falam de ti com maldade e vão rebelam-se contra ti acaso não odeio os que odeiam o Senhor e não detesto os que revoltam contra ti tenho por eles ódio implacável considera os inimigos meus sonda-me ó Deus e conhece o meu coração prova-me e conhece as minhas inquietações vê se há em mim conduta algo que te ofenda e dirige-me pelo caminho eterno esses foram os doze salmos lindos e poderosos para benção a várias áreas da sua vida se você meu amado irmão tem sentido a graça e a presença de Deus sobre a sua vida meu amado deixe o seu pedido de oração pois nós estaremos orando sobre a sua vida e que você possa ter orado esta oração estes salmos que você venha ser abençoado e fortalecido pelo nosso Deus e pelo nosso Senhor Jesus Cristo nós temos recebido várias orações e temos orado por cada uma delas ó meu amado irmão que Deus venha te abençoar que o seu dia sua noite ou sua madrugada não sei que hora você vai estar vendo este vídeo que Deus abençoe todo o teu caminhar todo o teu andar e toda a sua vida amém amém e amém 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 A CIDADE NO BRASIL